Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a ligar o controle de arcade a um celular e jogar todos os jogos do fliperama antigo. Pode jogar os novos também, mas eu curto mais os antigos. Primeiramente você precisa desse cabo OTG e precisa do celular. Peguei o celular da minha filha aqui emprestado, controle de arcade. Vou mostrar aqui pra você. O que você vai fazer? Você vai conectar o cabo OTG aqui. Acabou o OTG e ele tem uma saída USB, ou seja, você criou uma saída USB aqui. Vai ligar aqui, ó, do controle de arcade, USB vai ligar aqui. Note que ele acendeu a luz e já reconheceu. Agora precisamos dos jogos. Qual os jogos que a gente vai usar? Bom pessoal, vamos usar o Rapptite. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em controle, nesse símbolo de controle. Não sei se a câmera está pegando. A câmera, símbolo de controle, clica e vem aqui, nessa parte aqui, ó. O segundo de baixo aqui, ó. Clica aqui e aqui você já vai ver o controle. Bom, já vai localizar o controle. E você vai configurar o controle também. Primeiro pra configurar é fácil, pessoal. Aqui o Select, você vai escolher o Select. Você precisa dar crédito. Eu vou escolher esse aqui. Vou escolher o Start. Ó, os botão R, R1, eu vou colocar aqui na ponta. Você tem que selecionar o controle. E vou colocar o L2. E seleciona aqui e o L3. Os botão Y, X, B e A. Controle para cima. Você clica. Up. Para o lado esquerdo. Para o lado direito. Dois toques. E para baixo. Bom, o controle está totalmente configurado. Você vai sair do jogo. Vai sair aqui da configuração. E vai até os jogos. Para os jogos é bem fácil, pessoal. Aqui as categorias. E as plataformas. Aí você escolhe qual jogo que você quer e baixa. Eu não vou baixar aqui. Porque o YouTube está bloqueando todos os meus vídeos. Aqui embaixo você vai dar o Play. Aqui, ó. Onde tem esse desenho aqui. É o Play. E aqui são os jogos que eu baixei. Street Fighter, Cadillac e Dinossauro. Eu vou colocar Street Fighter. Vou dar o Play. Ó, se você está vendo aqui, ó. Ele está com controle. Mas você pode jogar ele no celular normal. Se você quiser jogar ele aqui no celular normal. Ó. Mas eu não curto jogar ele pelo touch do celular. Eu quero pelo controle. Então, só você colocar o crédito que vai sumir lá, ó. Bom, e a tela pequena? Como é que faz para corrigir? Está vendo as bordas aqui da tela? Isso aqui é fácil, pessoal. Você vem aqui. Clica no símbolo. Ó, clica no símbolo. E vem aqui nessa parte aqui, ó. De tela. Você dá um toque. Ó, pode ver que completou a tela. Ficou cheia a tela. Aí você sai. A tela está grande. Agora vamos para Street Fighter. Escolhendo quem é aqui. Não sei se a câmera está pegando. Vamos colocar outro jogo. Esse aqui é o celular da minha filha. Esse aqui é o jogo que ela joga. Qual você vai jogar? Cadillac Dinossauro. Esse é legal. Esse é da história. Coloca o crédito. Qual que você vai escolher? Essa. A Hannah? Uhum. Tá bom. Tá bom. Esse aqui é o porrado. Acho que é esse aqui, ó. É esse aqui? Esse aí. Não, esse aqui é melhor. Senão você está gastando sangue, ó. Cara, esse jogo é muito legal. Não sei se você está pegando direito. A luz está atrapalhando. Vou tirar um pouco a luz aqui. Quer jogar, Felipe? Uhum. Tá, eu vou ver um pouco que você joga. Deixa ela terminar, tá bom? Ela muda? Aí você joga o gosto do Mário? Aí você joga o Mário, tá bom? Não, eu quero ver o qual de onde é. Qual que você quer jogar? Esse aqui, ó. Ah, esse daqui? Cadillac Dinossauro? Sim. E eu vou pegar. Filha, valeu pelo vídeo. Obrigado. Parte aqui. Valeu. Até o próximo vídeo. Se você quiser jogar ele sem, você pode jogar ele só no celular. Mostra aí, filha. Vamos jogar só ele no celular. Pode tirar. Pode tirar tudo. O rabicho vai devagar. Você vai terminar. Você joga no celular. Agora tem que colocar o crédito. Não, é isso. Não precisa ter só o carro. Vai. Escolhela. Escolhi. Tô esperando ela sair. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. E vocês são... Demais. Valeu, Felipe. Obrigado. Tchau. Tchau.